Um recadinho às autoridades de Paramirim. Estamos na Orla da Lagoa, na parte antiga, onde o asfalto já faz mais de 20 anos que foi feito. E nos últimos tempos, vem tapando os buracos o tal do tapa-buraco. E o asfalto está todo ondulado, muito danificado e precisa de uma reforma urgente. E agora parece que tem uma solução ligeira e rápida. Os trabalhos para a reforma da BA Paramirim e Eric Cardoso já vão começar. E com isso, temos a chance de irmos em busca do recapeamento dessa parte antiga da orla, para depois pintar, colocar as placas, para deixar bem bonita. A empresa já está chegando, é só ir atrás de algum deputado, do próprio governador, para que a mesma faça esse trecho aqui de 2,5 km mais ou menos. É pouca coisa, já está bem feito. É só jogar o pinche por cima, fazer as pinturas necessárias, que nossa lagoa irá ganhar uma nova visão. É um ponto turístico, precisa de uma reforma urgente. E agora, com essa empresa vindo para a nossa região, é o momento ideal para fazermos essa restauração dessa parte aqui, que está bem ruim. Cascuda, muito ondulada por causa dos tapos-buracos. E o momento é esse. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, vão até o governo, aos deputados, e peçam para eles fazerem esse benefício para nós. Ficaremos muito gratos a todos. Nosso município precisa melhorar a infraestrutura dos pontos turísticos, para podermos sonhar com o turismo no futuro próximo, quando essa pandemia passar. Estamos fazendo alguns vídeos batendo nessa tecla do turismo, da preservação ambiental, para termos um futuro mais promissor. Nossa região carece de trabalho, desenvolvimento, emprego, renda. E o turismo parece ser uma boa opção, já que temos muitos pontos que podem ser aproveitados para essa modalidade. Olha, é todo lugar que tem uma lagoa dessa, com uma linda orla assim, uma barragem, pedra das santanas, trilhas, pinturas rupestres, e outras coisas que iremos abordar nos próximos vídeos, para quem sabe implementá-las no nosso município. É um sonho e vamos sonhar grande. Como já disse em outros vídeos, vamos sonhar tentando chegar no sol. Quem sabe chegaremos à lua, já estará de bom tamanho. O que não podemos é ficar parados no tempo, nesse marasmo todo. Diretamente dessa bela lagoa, para o Brasil todo. Espero que esse vídeo chegue às autoridades e que elas corram atrás desse recurso. É só pegar a empresa aí, vir fazer, não vai gastar quase nada. E o governo irá estar adando para nós aqui uma contribuição e tanto. Porque pouca coisa foi feita pelas mãos deles. Mas vamos aguardar, com fé em Deus e na força dos políticos da nossa região, essa lagoa estará reformada, juntamente com a BA, que liga para a Mirinha Aérico Cardoso. E será só alegria para nós aqui da região. Valeu, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí